Beleza, tchau mundo no canal, então mais que bom galera gente, galera eu vou fazer uma nova, uma nova make-série, o que que tem dentro de um modificador, o que que tem, galera eu vou fazer um sorteio, vai ter muito de coisa, tem que ficar 5 modificadores, vou ter que beber, preparo, deixa eu colocar aqui, aqui beleza, tá aqui pronto, vai ter 5 coisas, vai ter 5 coisas aqui dentro, mais de 5 na verdade, tá tudo dobrado, qual que eu pegar, eu vou ter que falar, a produção me dá, entendeu galera, tá, então vamos começar já com, mano, essa é foda, eu vou ter que colocar nesse lado, tá bom, Puxa, vai pra cá, beleza, vai dar merda, vai dar merda, olha galera, vou pegar uma aqui, vamos ver, vamos pegar um leite, grudou no modificador, vocês, o que que é, mostarda, que vocês verem aqui a galera, onde vocês estão, que é o raro de vocês, mostarda, mano, agora deixa eu jogar, deixa eu falar, da infecção, unrevale, tão gostar, galera,та clases me processar, agora deixa eu gravar, vocês vêem, Directade, galera, vocês estão fazendo aqui, tá, seuscm twits, então vem, olha galera, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é chacun que eu pogam fazer, vamos lá, já estão me visitando aqui, ah, vamos lá, tchau galera! eu coloquei bem pouco, mas é um pouquinho tá, esse aqui já foi agora vamos pro próximo galera aqui ó, bem assaltado esse aqui o que que foi? tirar vasilha leite condensado hum, vai dar aquele saborzinho leite condensado agora deixa eu deixar aqui do lado leite condensado leite condensado leite condensado para aquele magnésio vamos lá pronto então tá falando ali que não ia colocar muito toma, leite condensado agora deixa eu guardar esse papelzinho aqui vamos colocar só pra vocês verem aqui vai dar um cheiro ó aqui ó mano as barolas sei lá mas agora vamos pro próximo né já foi quantas coisas, duas coisas beleza agora vamos ver aqui ó pegar pela cama pra me ver aqui, vamos ver o que é aqui ó amanhã aqui ó que é que é ele agora aquela duas e as duas de uma vez cara aqui eu canto quero mais né Manteiga Não, essa é a cintura da manteiga Manteiga Produção Manteiga do ar Manteiga do ar Manteiga Manteiga do ar Manteiga do ar Manteiga do ar Manteiga do ar Agora pode guardar Galera Agora vejo pros próximos O ultimo Vambora Esse aqui foi o sorteado Vamo lá Ah não Galera Vi-na-gre Essa dama de hoje Que ela não deve nada Vamo embora Agora o ultimo que ela deve nada Vambora 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 Tá bom Vambora 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 Deixa eu tampar Hummm Verdade Vambora Vai agora um pouco de leite Vai andar melhor Deixa eu passar Vambora Vai andar muito melhor Tá mas galera Agora vamo lá Deixa eu fechar Deixa eu fechar Vamos lá Um Dois Treze Vambora 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 Nossa, o cheiro é bom até, cheiro aqui para o zoológico Marlon, o cheiro é bom? Vamos lá, galera Vamos ver Não, não bebe isso aí É, galera Mano Bem pouquinho do vulcão É, tá Só para vocês virem Pode ficar feliz Vamos lá Prova, esse dia está bom Vai dar um trabalho Um trabalho, para editar vai dar um trabalho Um, dois Para editar vai dar um trabalho Ah Se você já tem alguma qualidade me ruim Porque eu estou no celular da minha mãe Ou boa, sei lá Mas eu estou no celular da minha mãe Agora eu vou usar um negócio aqui Agora eu estava... A bateria no celular é uma merda Então vamos beber um negócio Não estou no celular de uma mulher E eu estou no celular Então eu vou mostrar um negócio aqui Vou mostrar um negócio aqui Ah, o negócio é ruim O negócio é muito ruim O cheiro é bom Ah, o negócio é ruim Toma aí Ó, galera Deixa eu não tô tomando Mas eu tô E aí, galera Oi, galera Deixa eu ver o vídeo Fobinho Oi, galera Deixa eu ver o vídeo E se quer descrever Se inscreve no canal Bye